Nesse vídeo tudo sobre o lançamento do Honor Watch 4, produto muito interessante, fazia tempo que a Honor não lançava algo tão interessante Então vou mostrar pra vocês tudo que o modelo tem a oferecer, ou não, mas enfim, só lembrando que tem uma novidade Agora tem um canal novo no YouTube também de tecnologia, quem quiser conhecer, link tá aí embaixo na descrição, dá uma olhada Então tá aí um lançamento muito top da Honor Watch 4, na verdade tá aqui no canto, já mostro pra vocês É um produto que veio bem interessante, com tela AMOLED 60Hz, eSIM, GPS, memória interna pra músicas, ele é bem interessante mesmo Ele tá mais ou menos na categoria de um GTS 4 Mini, é como se fosse um concorrente desse modelo Então tem aqui uma caixa bem bacana, com relevo aqui na imagem do produto, no logo Quem quiser comprar tem link na descrição, tem também os links dos meus grupos no Telegram e WhatsApp Então dá uma olhada aí na descrição Uma caixa bem parecida com a linha Huawei, você tem aqui um sisteminha pra deixar pendurado na loja Nas laterais não tem nenhuma informação, apenas aqui uma etiquetinha básica E atrás você tem o básico do básico, que é o modelo, o TMA B19, cor preta e alguns selos internacionais Já que se trata de uma versão global Dentro da caixa também lembra bastante a linha Huawei, então você tem aqui um papel que fica em torno do relógio Tem uma espuma que vem no meio da pulseira, tudo bem caprichado, uma qualidade realmente bem legal Vem um adesivo no carregador, que ele é parecido com o carregador antigo da Honor ou da própria Huawei Porém mudou aqui o plug, ele tá um pouco mais distante Tem o logo Honor aqui no carregador, deixa eu mostrar pra vocês Um pouco difícil de ver, mas tá ali Ele não é por indução, mas é uma base bem interessante Embaixo você tem um material de qualidade, o cabo é grande Então já é algo de qualidade, apesar de não ser por indução E desse lado a gente tem, claro, o manual com bastante informação E material de ótima qualidade também em vários idiomas O QR Code, instruções de como usar o carregador e assim vai Então tá aí o smartwatch, realmente achei ele muito interessante Me lembrou aqui vários modelos, me lembrou Apple Watch, claro Lembra um pouco Mas me lembrou principalmente smartwatches da Fitbit Que pra quem não sabe é uma linha atualmente da Google Eu já trouxe pra vocês aí o review de alguns Fitbits E me lembrou bastante, são modelos bem arredondados Com esse tipo de material, esse tipo de design Eu gostei, realmente eles deram uma inovada aqui Ficou diferente do que tinha na Honor, do que tinha na Huawei Do que tem na Misfit ou Xiaomi Então assim, ficou bem interessante A qualidade da tela é muito boa É um AMOLED aí, 60 Hz, fantástico Depois eu mostro um pouco mais dessa tela É uma tela grande, 1.75 para um smartwatch desse tamanho Que é um tamanho médio, é uma tela grande Uma tela que agrada bastante, tá? A qualidade realmente é bem interessante Acabamento exemplar, né? Pra faixa de preço é muito bom Você pega o GTS 4 Mini, que seria um concorrente Ele é bem interessante também Porém, ele tem apenas uma pequena faixa em alumínio, né? Só dessa parte pra cima Aqui você tem uma área bem grande em alumínio Você nota aqui o botão funcional, né? Saída de som Então no lugar de colocar desse lado Eles colocaram aqui Ficou legal, eu gostei do design Aqui você tem o microfone para chamadas Bem interessante E o alumínio realmente é de ótima qualidade A tela é muito completa Com Always on Display Brilho automático Você tem os 60 Hz Então realmente é uma tela aí diferenciada, tá? Uma tela bem bacana mesmo Na parte de baixo aqui A gente tem um material de ótima qualidade Bem parecido com a Maze Fit Eu usei bastante esse relógio Eu gostei muito dele Tá até meio sujo aqui Mas enfim Então eles utilizaram um Black Piano Lembra bastante o GTS 4 Mini Porém eu achei o material até melhor, tá? Um acrílico um pouco melhor e mais bonito No centro que você tem um acrílico um pouquinho diferente Muito bonito Realmente um material excelente Logo Honor no topo Carregamento magnético como a gente viu Sensores ao centro Todos automáticos, né? Batimento, oxigênio, sono REM Se não me engano tem o estresse também Com a precisão legal, né? Honor, Huawei sempre foram referência nessa questão de sensores A trava pra remoção é diferente, né? Uma trava bem diferente mesmo Formato aí Não tão comum E a pulseira Tem uma qualidade muito boa, né? Lembra até um pouco aí A pulseira de um Apple Watch O material realmente É bem interessante, tá? O fecho ele é de plástico Mas a concorrência também é assim Se você pegar o GTS 4 Mini Ele também é assim, tá? Então realmente o produto ficou Bem interessante Visualmente falando Em termos de acabamento Em termos de tela Funções, né? Eu vou falar pra vocês agora Tudo tá bem interessante mesmo Com o smartwatch no pulso É um belo smartwatch É um belo smartwatch mesmo Normalmente eu testo os smartwatches Uso por um tempo Trago feedback pra vocês Mas tem aqueles smartwatches Que você não consegue parar de usar E esse é um deles É simplesmente fantástico Ele não parece um relógio dessa faixa de preço Parece ser muito mais caro Lembra aí Usabilidade de relógios mais caros Relógios aí Sei lá De R$1.500 Sabe? Realmente Ele é bem interessante Nessa questão Me lembrou até o Apple Watch Que eu tenho Um dia eu tava usando o Apple Watch Outro dia eu coloquei esse daqui Pra usar E em alguns momentos Eu até achava que tava com o Apple Watch Claro Não é a mesma coisa Não é o mesmo padrão Mas lembra Realmente ele lembra É bem interessante O que a Honor conseguiu fazer aqui Veste muito bem Tem uma ergonomia bem interessante Pra faixa de preço Bastante confortável Ele não é super leve Mas eu achei ele até leve E no geral Traz um conforto Bem interessante aí Pro dia a dia Bastante interessante mesmo E em termos de tela É realmente Uma tela aí Espetacular É uma tela que traz Uma qualidade Bem intensa Cores vivas Uma imagem nítida Pra faixa de preço É excelente Com certeza Uma das melhores Consegue bater de frente Aí tranquilamente Com relógios Que estão um pouco mais caros Falando aí Em termos de tela Então é um relógio Que entrega Uma experiência Muito boa Nos três quesitos Tela Conforto E ergonomia Tá excelente Pro preço dele Bom, vamos lá Pro sistema É um sistema Que lembra Assim Os sistemas anteriores Da linha Honor Huawei Mas ele ganhou Uma cara nova Em alguns momentos Ele tem aí Um visual um pouco Diferente Mas a essência Você percebe Que tá ali A essência Honor A essência Huawei Segurou apertado Aqui Claro Você tem acesso As watch faces Tem algumas Com personalização E tem várias opções Pra baixar lá Pelo app E tal Então essa daqui Por exemplo É bem legal Que você pode ir mudando A carinha Do personagem Tá São três carinhas Bem interessante mesmo Então nessa questão Você tá bem servido Show de bola Pra baixo Você tem aqui Os atalhos Você tem aqui As configurações Aqui a opção É deixar a tela acesa Por cinco minutos Ou mais Aqui o modo Não perturbe Tipo o modo Não seja incomodado Tem aqui pra tirar A parte da vibração Tá O som Já que ele tem A parte chamadas E tudo mais A parte músicas Você tem aqui Pra encontrar O seu smartphone Como deu pra Deu pra perceber A lanterna Aqui o modo Pra expelir água Depois que você vai Na piscina Já que ele tem aí O cinco ATM A opção Pra você poder Adicionar o alarme E a opção Pra você poder Aumentar e diminuir O volume Como eu já falei Tem a parte chamada As partes de música E tudo mais Enfim Pro lado aqui O modo de Cronomia de bateria E aqui você pode Adicionar novas funções Ou remover Funções Tá Então isso é interessante Você pode Personalizar Por aqui Então isso é coisa De relógio Mais caro E está presente Nesse modelo Pra cima Opa Pra cima As notificações Quando você Usa com Android Tem a possibilidade De responder Algumas notificações Aqui você Não tem Essa opção Tá Quando estou Usando com iPhone No geral Um bom sistema De notificações Aqui ele agregou Algumas notificações Do YouTube Só me incomoda Que ele não tem Opção do ícone Do YouTube Fica devendo Isso aí Mas isso é um problema Da Huawei Owner Há bastante tempo Eles não arrumaram ainda Mas em alguns apps Mais importantes Como WhatsApp Instagram Ele mostra O ícone Pro lado aqui Você vai ter Aqueles resumos Funções rápidas Então você tem aqui O monitoramento Do batimento Do estresse A previsão Do tempo O player de música Eu não descobri Quanto giga De memória Ele tem Mas acredito Que ele tem 4 giga De memória Interna Para músicas Já que É o padrão Nesse tipo de modelo Se bem que A Huawei Ultimamente Está trazendo 32 2 giga Mas vamos Supor que ele tem 4 giga É o que Acho que ele tem Aqui você pode Acionar Um fone de ouvido Para escutar Sua música Legal E o resumo diário Para cima Já mostrei E para acessar O menu Com todas as funções Você aperta O botão lateral E aí você tem Acesso aos modos São mais 100 modos Com 5 ATM E GPS Então ele é bem Completo mesmo Voltando aqui 3 reais de corrida Então vou mostrar Para vocês Todos os modos Que ele tem Deixa eu deixar a tela Ativada aqui Para ele não Ficar apagando A tela Beleza Então treino Os trajetos de corrida Corrida Caminhada primária Corrida fácil Então ele tem vários modos Só para corrida Isso aqui É uma resposta A Xiaomi A MESFIT Que eles tem também Esse modo de corrida Com várias Sub-opções Vamos dizer assim Legal O que é isso aqui? Curso de atividade física Olha que legal 12 trajetos Treino avançado De peito Então tem uns negócios Bem diferentes Bem diferentes Que eu não vi Em alguns modelos Recentes Isso aqui é bem interessante Aí você tem Corrida a hora livre Corrida interior Ciclismo Pular corda A opção outro E a opção personalizar Em personalizar Você pode vir aqui E adicionar outros modos Então eu vou descer aqui E vocês vão ver Todos os modos Que estão disponíveis É bastante coisa Mas eu vou tentar descer O mais rápido possível Para não demorar muito Nessa parte Mas ele é bem completo E aí você tem as categorias Dança Divertido Assim como funciona Na MESFIT Porém eles não separam Por pastas Fica tudo Em um menu só Como vocês Estão vendo Mas é bem completo Realmente entrega Uma quantidade muito boa De modos Muito completo Com 5 ATM Com GPS Espetacular Então nessa parte Como vocês estão vendo É bem completo E o sistema Muito fluido Muito rápido Realmente é uma outra experiência É bem top E aí você tem aqui O status do treino Registro de treino Isso aqui é legal Idade e aptidão física Você faz um teste Ele pede para você Fazer um exercício Durante 20 minutos Mais ou menos Ele consegue medir A sua aptidão física Então você faz ali Uma atividade de 15, 20 minutos E ele mede para você Isso aqui é muito interessante Você tem também aqui Registro de ar Passos, calorias Qualquer coisa de sempre Ele tem a parte de chamadas A música eu já mostrei O playerzinho bem legal Monitoramento do batimento Do sono Do estresse Do oxigênio Tudo automático Épica de respiração Relaxamento Provisão do tempo Com gráficos aí Bem completos Bem legais O alarme Cronômetro Timer O temporizador Bacana demais A bússola Lanterna Encontrar smartphone E a parte de configurações Excelente Aqui para você poder acionar Um fone bluetooth Já mostrei Para poder mexer aqui No always on display Ligar ou desligar Always on display O meu estava ligado Não sei porque ele desligou Mas enfim Aí você coloca agendado Se tirar o agendado Ele liga em todo momento O estilo do menu Tem lista, coluna Eu vou colocar aqui O coluna para a gente ver E tem também aqui Favoritos As funções principais Lá do menu principal Você pode acionar Mais opções Vou adicionar aqui Não, vou colocar o oxigênio Tá Legal E aí você tem aqui Também opções de tela E brilho O brilho automático O tempo que a tela Fica acesa Que você escolhe lá Naquele botão Olha que legal A notificação Chega no cantinho aqui Igual do Apple Watch Só que o Apple Watch Em cima O volume Percepção tátil Intensidade de vibração Não perturbe Você agenda Notificações Se você quer Receber ou não Modo de economia Colocar no sistema E as configurações De treino Para ele reconhecer Aqui alguns modos Intensidade física Entre outras configurações Sistema para você atualizar Resetar E tudo mais Bem bacana Mudei o menu Para vocês verem Então tem esse menu Estilo Apple Watch Novo Que é assim também Fica legal Mas eu gosto Daquele menu original Aquele menu clássico Da Huawei Owner Que eu acho bem interessante Funciona muito bem Aquele menu Mas enfim Então é isso Smartwatch bem legal Em termos de sistema Funções excelentes Não tem muita frescura É direto ao ponto Mas o que tem É interessante Sobre o eSIM No iPhone Pelo menos não apareceu Essa opção Eu acho que essa opção Não está habilitada Para o Brasil Pode ser que apareça No Android Mas no iPhone Essa opção Não apareceu Bom vamos lá Para o app Que é o Honor Saúde É bem interessante Falta algumas coisas Mas no geral É interessante Falta algumas coisas Porque é um app novo Mas acredito Com o tempo Eles vão colocar Você vai ter aqui No início Saúde Para o resumo diário Sua saúde Sua vida física Aquela coisa padrão E aí você tem Algumas configurações Aqui o alerta de saúde Sono saudável Então ele faz Um monitoramento Mais avançado Do sono Lembre de sedentarismo Monitoramento automático Do oxigênio Se o oxigênio Estiver muito baixo Ele vai te avisar Monitoramento Do estresse De forma automática E monitoramento automático Do batimento Então ele faz Todo esse monitoramento Que é bem legal Despertador Então você configurou Por aqui A loja de watch faces Você tem aí Uma quantidade legal Só que demora um pouquinho Para carregar Acho que isso poderia Melhorar essa questão É uma loja mais ágil Mais rápida Dá para ver Que ela importa ali Talvez uma página web Algo assim Mas enfim Então você tem aí Uma boa quantidade Eu acho que essa parte Da loja poderia melhorar Nesse sentido Da Misfit Está melhor Mas ok Importante que tem Uma boa quantidade E tem opções legais Voltando aqui Já mostrei a loja Beleza E aqui as configurações No iPhone Eu percebi Que a opção De fazer upload Música Não está habilitada Então somente No Android Então fique atento Se você tem iPhone E pensa em comprar Esse relógio Saiba que Pelo menos por enquanto Não tem a opção De você fazer upload Da música Para o relógio Então você fica limitado Nesse sentido O que aparece aqui no iPhone É a previsão do tempo Despertador As notificações Ele reconhece aí Boa parte dos apps WhatsApp Gmail Facebook Instagram E algum app Que não apareça aqui Ele manda a notificação Quando você escolhe A opção outros Alerta de saúde Eu já mostrei Encontrar smartwatch E aqui algumas configurações A mais Acender ou levantar No geral É um bom app Funciona bem Porém Está um pouco longe Da Macefit O Zip É bem superior Eu acho uma coisa Que a Honor Tem que trabalhar Nos próximos anos Meses Anos Claro Melhorar o app Deixar ele mais Sofisticado Realmente É muito básico Vamos lá Para um teste De batimento E oxigênio Em comparação Aqui com O Apple Watch Apple Watch 7 Que tem sensores Muito bons Referência no mercado Mas enfim 66 aqui No Honor 64 Bateu o número Igual ali Do Apple Watch Enquanto a isso Não tenho dúvida Honor Huawei São referências Em termos de sensores Eles acabam sendo Muito melhores Que a Macefit Xiaomi Lógico Não chega Exatamente No mesmo nível Da Apple Mas fica bem perto Então em termos de batimento Você está muito bem Servido Deixa eu pegar aqui O oxigênio Iniciar aqui O batimento Já foi Vamos para o Oxigênio Iniciar também No Apple Watch No Apple Watch Demora 15 segundos Vamos ver Quanto vai demorar No Honor A Apple Watch Realmente É bem Rápido Se bem que Modelos Recentes Que eu testei De outras marcas Também foram bem rápidos Então vamos ver A Apple Watch Terminou no 8% Vamos ver quanto vai dar Ali no Honor Pode ser que dê uma diferença Porque eles estão Em posições diferentes E tal O tempo de medição É diferente E tudo mais Mas normalmente É uma diferença Pequena que a gente aceita Não é muito grande E realmente fica complicado Mas como deu pra ver Bateu exatamente O mesmo número do Apple Então não tem Muito o que falar A Honor realmente Mandou muito bem Em termos de sensores Quanto a isso Não tem erro Questão de bateria E certificação Aqui é o seguinte É um modelo excelente Em termos de bateria Certificação 5ATM Dá pra dar à vontade Bateria Até 14 dias Que é bastante coisa Olha que legal Esse Always On Display Realmente tem uma qualidade Muito boa Então é o seguinte 14 dias é aquele uso básico Só notificações Com Always On Display Desligado Monitoramento automático Do batimento E é isso Se for um uso muito intenso Muito GPS Coloca até 7 dias Mas vai durar Provavelmente menos Que isso Um uso moderado Meio do caminho Do que eu falei Beleza E pra fechar Vale a pena Ou não Vale a pena Sinceramente Vale a pena É um baita modelo Que me surpreendeu Me surpreendeu Já no anúncio Quando eu vi ele Anunciado Eu falei Nossa que negócio interessante Que a Honor lançou Testando Fiquei ainda mais surpreendido A qualidade é muito boa Construção Sólida Você percebe Que está com produto De qualidade Sistema bem legal Baseado aí No que a Huawei Tem Acabamento muito bom Funções Direto ao ponto Não tem muita frescura Mas o que tem aqui É bom E é direto ao ponto Funciona bem Tem aí Algumas ressalvas Com iPhone Eu acho que ele vai funcionar Melhor com Android No geral Mas é bom que você saiba Dessa questão Mas no geral É um baita produto Com certeza cheio superior Ao GTS4 Mini Que seria um concorrente dele Ou até ao GTR Mini Que apesar de ter um formato diferente Seria um concorrente dele Com certeza superior Aos dois modelos aí Da Amazfit E vale a pena Na descrição Tem os links Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo review E vale a pena